Você tem gordura no fígado? Você quer saber como melhorar? Nesse vídeo eu vou te falar oito erros que você nunca pode fazer. A maioria das pessoas, quase todas, fazem os mesmos erros. E eu selecionei os oito principais. E o primeiro, ter medo de frutas. Você não precisa evitar frutas, pelo contrário, você tem que consumi-las. Porque existe esse mito, tem muitos vídeos na internet falando sobre isso, por causa da furtose, o que não tem fundamento nenhum, o que prejudica o seu fígado é o excesso de frutose. E as frutas são fundamentais, porque tem antioxidantes, tem algumas frutas que tem um potencial anti-inflamatório e te ajudam nesse processo para melhorar a gordura no fígado ou estabilizar, dependendo da fase que você está. Se você manter o nível de gordura, muitas vezes já é um bom negócio. Nos casos mais leves, você consegue reverter essa gordura. Você consegue melhorar o fígado gorduroso. Então não evite frutas. Quais são as melhores frutas para quem tem gordura no fígado? Frutas de baixo índice glicêmico. Quando você come, elas não fazem aquele pico no seu açúcar, no sangue. O pico de glicemia. Por consequência, você não aumenta tanto a insulina. Quais são essas frutas que são boas para gordura no fígado? Goiaba, maçã com casca, morango, abacate, que tem gorduras boas. Então você tem sim que consumir frutas. E o segundo erro que as pessoas cometem. Esse erro aqui, ele não só faz que você não melhore, mas pode fazer piorar e muito a gordura no fígado. Em alguns casos, pode até acelerar esse processo. Qual é esse erro? Perder peso de maneira rápida. Quando eu falo para os pacientes, um dos pilares é o emagrecimento. É você perder peso. Geralmente, 5% até 8% do peso já tem evidência que você consegue melhorar a gordura no fígado. Mas tem que ser devagarinho, de pouquinho em pouquinho. É muito frequente, quando eu converso, quando estou fazendo a primeira consulta, alguns pacientes falaram assim, ah, eu já tentei, mas piorou. E aí você vai ver, a pessoa fez aquela restrição, emagreceu muito num curto período. E sim, a gordura no fígado pode piorar. Então nunca emagreça muito rapidamente se você tiver gordura no fígado. Eu queria que você marcasse isso. Se você, desse vídeo, só essa informação você levar, eu já vou ficar muito satisfeito. Número 3. Aí antes do número 3, vamos fazer uma meta de 10 mil likes para esse vídeo. A ideia é uma meta muito pequena, perto de 1 bilhão de pessoas, que é o número de pessoas que têm gordura no fígado, é um número estimado. E desses 1 bilhão, cerca de 20% até 30% pode ter inflamação, que se chama de esteato hepatite. O fígado já está inflamado pela gordura. Então é muito importante que você curta. Se você não for inscrito, também se inscreva no canal. Certifique-se que você ativou o sininho de notificações e clicou em todas as opções, para sempre que eu postar, você ser notificado. Dessa maneira você não perde os vídeos. E o terceiro erro é não fazer exercício físico. E aqui tem um número, mais do que 150 minutos por semana. Você precisa fazer, porque isso te ajuda do ponto de vista metabólico. Diminui os triglicerídeos, melhora a sua composição corporal. Então é muito importante exercício físico, se você tiver gordura no fígado. Qual exercício? O exercício que você tiver acesso. Pessoas têm diferentes realidades, então você não precisa necessariamente ir para uma academia. Você pode fazer aí na sua casa, até mesmo caminhada, não se pessoas perguntam, posso fazer caminhada? Ah, e se eu tiver acesso à hidroginástica, é bom? É bom também. Aqui, foca no exercício físico. 150 minutos por semana. Se você conseguir um pouco mais, até 200, tem um benefício adicional um pouco maior. Então, não fazer exercício é um dos grandes erros. Erro número 4, ter medo de gorduras boas, como gorduras monoinsaturadas, por exemplo. Ômega 3, você precisa consumir esse tipo de gordura. Também tem benefício na reversão, estabilização da gordura no fígado. Então, peixes com gorduras boas, como salmão, cavala, sardinha, atum, esses peixes te ajudam nesse processo. Oleaginosos, o que seria isso? Castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, até o próprio amendoim, também tem gorduras monoinsaturadas. Só tem que ter um pouco de cuidado aqui, porque apesar de ser uma gordura boa, tem muitas calorias. E se você abusar dessas calorias, você vai aumentar o peso. Então, tem que ter um pouco de cuidado, mas não tenha medo dessas gorduras, porque elas te ajudam. Então, consumo de ômega 3. Aqui eu estou falando da alimentação, tá bom? Não é suplementação de ômega 3. Você tem que focar que você consegue retirar da alimentação. Azeite de oliva extra virgem, também é outra fonte de gordura boa. Vale a mesma coisa que eu falei para as castanhas. Tem que cuidar com a quantidade, pelo excesso de calorias. E o erro número 5. Esse erro aqui, quase todas as pessoas cometem, que é não consumir, pelo menos 3 vezes por dia, fibras. Quais seriam essas fibras? Por exemplo, chia, linhaça, aveia. Aveia também tem um benefício adicional, que pode melhorar o seu perfil das gorduras, pode melhorar as gorduras no sangue, o perfil lipídico. Então, muito importante. E aqui também, trocar alimentos simples, com açúcar simples, carboidrato simples, como pães, bolos, massa, por pão integral, massa integral, o próprio arroz integral, porque tem um índice glicêmico menor. Qual é o papel das fibras? Diminuir o índice glicêmico, retardar a absorção desses carboidratos, o que é muito benéfico, se você tem gordura no fígado. Então, pelo menos 3 vezes por dia, consumir fibras. Realmente, manhã, tarde e noite. Além disso, você vai ter um benefício no intestino. O consumo de fibras, também diminui o risco de câncer, coloretal, por exemplo. Então, além de ser um benefício para gordura no fígado, você vai ter outros tipos de benefícios. Erro número 6, beber socialmente. Se você tiver gordura no fígado, principalmente se essa gordura no fígado for ocasionada por álcool, você tem que zerar o consumo. Quando eu digo zerar, não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, ah, mas no aniversário. Não, você tem que cortar totalmente o álcool, porque o álcool vai ser metabolizado no fígado. E se o seu fígado já estiver machucado, já estiver com processo de inflamação pela gordura, você vai ser prejudicado ainda mais. Então, zerar o consumo de álcool. E o erro número 7, suplementos e chás. Você tem que ter muito cuidado aqui, primeiro, porque não tem nenhum suplemento que tem evidência científica que pode melhorar o processo de gordura no fígado. Tá bom? Além dessas todas as modificações, que eu estou te falando aqui, que são comprovadas, nenhum chá ou suplemento tem a capacidade de reverter ou retirar essa gordura no fígado. Então, muito cuidado. E por que é um dos erros? Porque muitas vezes, você vai encontrar propagandas aqui na internet de suplementos milagrosos para gordura no fígado. Se você já estiver um pouco vulnerável, você pode ter uma chance maior de acreditar nisso. Então, já saiba nesse vídeo aqui, não tem nenhum chá ou suplemento que de maneira comprovada retira a gordura no fígado. E além disso, existem muitas dessas substâncias que prejudicam. Então, além de não ajudar, acabam prejudicando ainda mais. Então, tenha cuidado com chás e suplementos e até medicações milagrosas para a gordura no fígado, porque elas não existem. E o erro número 8, não restringir, não limitar a alimentação embutidos como salame, copa, presunto, alimentos ultraprocessados, alimentos com alto teor de sódio, como macarrão instantâneo. Esses alimentos, você deve evitar. Molhos, molhos com muitos condimentos, também tem benefício de você retirar da alimentação. Se você estiver na dúvida do que você pode ou não pode, vale a pena você consultar com o nutricionista também. Tem uma dieta chamada dieta DASH. Essa dieta também tem comprovação científica e pode melhorar a esteatose hepática, o processo de gordura no fígado. E agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre as frutas. Um vídeo só sobre as frutas. Vocês lembram que o erro número 1 é não consumir frutas. Você quer saber as melhores e as piores para gordura no fígado? Existem frutas que você deve evitar também. Nesse vídeo, eu falo sobre isso. Um abraço. Não esqueça de curtir, hein?